Oi pessoal, a professora Ivânia aqui de volta na zoologia. Nós vamos trabalhar agora a segunda parte dos peixes, então aí. E o que nós vamos falar sobre os peixes? Nós já falamos sobre a divisão em cartilaginosos, que são chamados também de condrícteis, e peixes-ossos chamados também de osteícteis. Então, os ossos osteícteis, os cartilaginosos condrícteis. Entre os cartilaginosos, tubarões, raias, quimeras. Entre os peixes-ossos, lambari, badri, tilápia, pacu. Então, o número de peixes-ossos é bem maior do que o número de espécies de cartilaginosos. Aí nós já vimos o sistema respiratório, a respiração desses peixes, e agora nós vamos falar um pouquinho, então, aí, do sistema circulatório. O sistema circulatório dos peixes, ele evidencia a evolução. Então, o sistema respiratório dos vertebrados, como um todo, ele evidencia bastante a evolução. Então, o que nós vamos ter agora? Olha só, na aula passada, nós vimos que a água entra pela boca, deixa o oxigênio nas brancas. A respiração dos peixes é branquial, tanto nos cartilaginosos, como nos ossos. E agora, nós vamos falar da circulação. Os peixes têm o sistema circulatório fechado, como todos os vertebrados têm circulação fechada. O coração dos peixes tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. E como é que se dá essa circulação? Então, eu quero que vocês atentem bastante. Isso, olhem bem aqui, isso é importante. Frizem essa circulação dos peixes, isso aparece muito nos vestibulares, é bastante frequente. Então, olha só, o sangue sai do coração, ele chega do corpo no coração. Quando ele chega do corpo, galera, ele chega venoso, rico em gás carbônico. Então, aí, chega sangue venoso, passa pelo coração venoso, vai do coração em direção às brancas. Nas brancas, sofre a hematose, a troca gasosa. Deixa o gás carbônico, recebe o oxigênio que veio da água. Então, galera, na branca hematose, agora o sangue oxigenado, o sangue arterial, vai em direção ao corpo e leva esse oxigênio para todo o corpo. Professor, eu posso falar que lá no corpo tem uma hematose? Tem. Então, aqui, olha só, no corpo vai ficar o oxigênio, vai pegar de volta, vai doar o O2, vai pegar de volta o CO2, vai ter uma hematose. E o sangue vai voltar do corpo em direção ao coração. Quando ele passa pelo coração, o coração tem uma dilatação chamada seio venoso, ou sinos venoso. É só uma dilatação, onde chegam aí as veias do coração. Então, olha só, coração de peixe é bicabitário, um atrio e um ventrículo. Pelo coração só passa um tipo de sangue, sangue venoso. Aí, nós falamos que essa circulação é fechada e simples. Alguns livros chamam de fechada, simples, completa. Nós usamos esse termo mais completa e incompleta para quando ela é dupla, para quando no coração passa sangue venoso e arterial. Mas se estiver escrito que os peixes têm circulação fechada e simples, está certo. Se estiver dizendo fechada, simples, completa, também está certo. O importante é que ela é simples. Pelo coração, o sangue passa uma vez só e quando ele passa, ele é venoso. Então, o sangue que veio do corpo passa no atrio, no ventrículo, segue para as brancas. Nas brancas tem hematose, troca gasosa. Segue agora para o corpo, leva o oxigênio para o corpo e traz do corpo o gás carbônico. Passa pelo coração, qual é o caminho do sangue? Coração, brânquia, corpo, coração. Repetindo, coração, brânquia, corpo, coração. Quando ele passa pelo coração, ele é venoso. Olha, quando ele sai da brânquia e vai para o corpo, ele é arterial. Então, olha só, as hemácias dos peixes, elas têm núcleo. Os únicos vertebrados que têm hemácias sem núcleo são os mamíferos. Todos os outros vertebrados têm hemácias nucleadas. Qual é a vantagem? Ela vive mais tempo. A durabilidade de uma hemácia com núcleo é maior. Em contraposição, ela transporta menos oxigênio porque ela tem menos espaço, já que o núcleo ocupa um espaço nessa hemácia. Então, a hemácia de peixe é nucleada, coração bicavitário, um átrio, um ventrículo. Cuidado, os vestibulares dizem que no átrio o sangue é venoso, no ventrículo é arterial. Para o peixe isso não está correto. Tanto no átrio como no ventrículo do peixe o sangue é venoso. Então, circulação fechada e simples. Pelo coração só passa sangue venoso, coração um átrio e um ventrículo e uma dilatação antes do átrio, que é o seio ou sinos venoso. A mesma coisa, seio ou sinos venoso. Agora nós vamos falar um pouquinho do sistema nervoso. Os peixes têm sistema nervoso com encéfalo, com medula espinal e eles têm saindo do sistema nervoso, do encéfalo, 12 pares, 10 pares de nervos cranianos. Perdão. Olha só, os vertebrados podem ter 10 pares de nervos ou 12. Os peixes e os anfíbios têm 10 pares de nervos cranianos. São os nervos que vão para os olhos, que dão olfato, que dão o paladar, que dão a audição. Nós temos 12 pares, nós somos mamíferos. Os peixes só têm 10 pares. Então, tanto para cartilaginoso como para os, 10 pares de nervos cranianos. O cérebro é liso, chama lisencefalo. O único animal que tem o cérebro cheio de saliências e depressões, chamado girencéfalo, são os mamíferos. Todos os outros vertebrados têm um cérebro liso, nós chamamos de lisencefalo. Pessoal, os peixes, tanto o cartilaginoso como o ósseo, tem uma linha sensorial na lateral do corpo. Quando eu jogo uma pedrinha na água, a água vibra, vibra a linha lateral dos peixes e ele percebe que alguma coisa estranha está acontecendo naquela água. Isso é a linha lateral. Quem tem linha lateral, peixe ósseo e cartilaginoso? Os dois têm essa linha que percebe vibrações da água, então, aí. Agora, os peixes cartilaginosos, como os tubarões, além da linha lateral, eles apresentam na cabeça, olha só, a linha lateral, então, nos dois. Tanto no cartilaginoso, como no ósseo. Agora, só o cartilaginoso tem células que recebem impulsos elétricos na cabeça, chamadas de ampolas de lorenzine, ficam nessa região do tubarão aqui, olha só, embaixo da cabeça dele, a gente fala no focinho do tubarão. Então, na cabeça do tubarão, na parte inferior, existem ampolas de lorenzine, são células eletroreceptoras que conseguem perceber, então, impulsos elétricos, receber os impulsos elétricos da água. Hoje, tem até uma tornozeleira repulsiva para tubarão que os surfistas usam. Então, eles colocam uma tornozeleira que ajuda a formar um campo elétrico. Isso repele os tubarões. Isso é importante para não ter ataque de tubarão no surfista, para o tubarão não atacar o surfista. Geralmente, os tubarões, eles atacam porque eles se sentem ameaçados. Olha só, então, nós vimos aqui que eles têm, além dos nervos cranianos, do encéfalo, da medula, os peixes não têm uma boa audição, eles não escutam muito bem, mas eles têm um bom olfato, um excelente olfato, principalmente os peixes cartilaginosos. Eles sentem cheiro de sangue a quilômetros, então, eles têm um ótimo olfato, os peixes, e eles também têm, então, aí os tubarões, células eletroreceptoras, e, além de tudo isso, eles têm uma boa visão, os peixes têm uma boa visão. O que eles não têm muito bom é a audição. Galera, olha só, nós vamos ver, então, agora, o sistema excretor. Peixe tem rim, rim de peixe fica aqui, ó, se eu fosse colocar, ele fica nessa região aqui, um pouquinho para trás da cabeça. O rim do peixe é um rim que filtra o sangue e o líquido do celoma. Então, quando tem o líquido do espaço interno do corpo, que é o líquido celomático, esse rim, é como se fosse aqui, ó, se eu fosse o peixe, o rim do peixe ia ser aqui, galera, ó, no tórax, aqui em cima. O nosso rim não é aqui, mas o do peixe é, um pouquinho para trás da cabeça. É chamado rim mesonéfro. O rim mesonéfro é um rim que retira, que filtra os excretas do sangue e que filtra excretas do celoma. Então, ele vai retirar excretas do sangue e do celoma, os peixes têm vestígula urinária. Peixe ósseo elimina os excretas pelo poro urogenital. Peixe cartilaginoso, como os tubarões, elimina os excretas pela cloaca. Diferença. Peixe cartilaginoso, galera, elimina ureia. Peixe ósseo, olha só, coloquei aqui, tá? Quem sabe faz ao vivo. Então, peixe cartilaginoso elimina a ureia. A professora tinha colocado, não sei onde, ácido úrico aqui, ó. Olha só, ureia, perdão, galera. Então, peixe ósseo elimina amônia. E o peixe cartilaginoso elimina ureia. Ureia, então, aí, cartilaginoso. Amônia no peixe ósseo. Quem elimina amônia tem que morar na água, porque a amônia é muito tóxica, precisa de muita água para ser diluída. Ah, então, agora. Reprodução, aí, então. Nós vamos falar um pouquinho da reprodução. Peixe cartilaginoso e ósseo, ambos são dióicos. O que é dióico? Sexo separado. Peixe cartilaginoso tem a fecundação interna. Um macho tem o clasper, que é um pênis duplo, que ele introduz na cloaca da fêmea. Quando os tubarões vão se reproduzir, geralmente a fêmea fica retinha e o macho se dobra e deposita os espermatozoides na cloaca dela. A fecundação é interna. Eles podem ser ovíparos, que põe o ovo já fecundado. Ovo de tubarão, galera, é algo assim, ó. Parece meio que um band-aid alongado. Um ovo de tubarão é uma couraça alongada aí. Eles podem ser ovo ou vivíparos, só bota o ovo na hora do filhote vai nascer e alguns tubarões são vivíparos. Tanto é que alguns comem os irmãozinhos lá dentro da barriga da mãe. Algumas espécies muito agressivas, por falta às vezes de espaço. Um mata o outro ainda no ventre da mãe. Esses são vivíparos. Galera, olha só. Alguns autores falam que tubarão tem placenta. Eles têm uma estrutura que ajuda no desenvolvimento do embrião. Mas, por muitos outros autores, é só uma bolsa, mas não é considerada uma placenta. Isso nos vivíparos. Vamos lá, agora nós vamos falar do peixe ósseo. O peixe ósseo é dióico, geralmente a fecundação é na água. Jogam os gametas na água, então é uma fecundação externa. O desenvolvimento é direto. No passado eles falavam que tinha larva levino. Hoje não é mais considerado larva, é desenvolvimento direto. Eles são ovulíparos, põe os óvulos na água. A maioria é ovulíparo, põe óvulos na água. Alguns são ovulvivíparos, põe o ovo e já eclode aí pra nascer o filhotinho. E alguns são vivíparos, como lebistes, como cavalo marinho. Cavalo marinho é o macho que fecunda a fêmea. Só que a maioria desses peixes são exceções. A maioria dos peixes são ovulíparos. Cavalo marinho, galera, o macho tem uma bolsa e a fêmea deposita os óvulos na bolsa. A fecundação é interna nessa bolsa e aí ele contrai, vai expulsando os filhotinhos, vão nascendo dessa bolsa. Desenvolvimento direto. Então, aí eles são vivíparos, né? Mas existem outras espécies vivíparos. O lebistes, por exemplo, é um peixinho de aquário bem bonitinho, ele é vivíparo. O único anexo embrionário dos peixes é o saco vitelínico. Não tem âmion, não tem cóleo, não tem alantoide, só o saco vitelínico. E agora nós vamos falar um pouquinho da bexiga natatória. Pra gente fechar os peixes, nós vamos fechar. O que nós temos aqui? A bexiga natatória é uma bolsa de ar que ajuda a regular a pressão hidrostática. O peixe tá lá em cima na água e ele quer descer, ele esvazia a bexiga. Ele tá lá embaixo, ele quer subir, ele infla a bexiga de ar. Mas de onde é que ele tira ar? É aqui que a professora quer chegar. Nós temos um peixe em que a bexiga natatória é ligada à boca. Olha só, essa bexiga tá ligada ao sangue e à boca. Ele chama o fisóstomo. O oxigênio, galera, quando ele quer inflar a bexiga, ele tira o oxigênio do sangue. Aí ele sobe, ele infla a bexiga com o oxigênio do sangue. Aí ele tá lá em cima, ele quer descer. Ele solta bolinhas de ar pela boca. Então vai saindo bolinhas de ar da boca dele aqui, ó. Esse é um peixe fisóstomo, que a bexiga natatória tá ligada à boca. O segundo peixe, ele não tem a bexiga ligada à boca. Ele é um peixe fisóclisto, que quer dizer obstruída. A bexiga obstruída em relação à ligação com a boca. Quando ele quer encher a bexiga, ele tira gases do sangue, infla a bexiga e sobe. Quando ele quer descer, ele devolve os gases para o sangue, esvazia a bexiguinha e desce. Ela ajuda, então, a regular a pressão hidrostática, para ele subir e descer na água. Só que o peixe fisóstomo, em alguns casos, que tem a bexiga ligada à boca, como é o caso do bagra africano, da piramboia, eles são chamados fisóstomos ou dipinóicos. Esses peixes dipinóicos ou fisóstomos, eles têm a bexiga natatória ligada à boca. Quando o rio seca, no caso da piramboia, ela se enterra na lama e ela abre a boca e faz o caminho contrário. Ao invés de o oxigênio sair, o oxigênio entra pela boca, vai para a bexiga e passa para o sangue. Nesse caso, a bexiga natatória funciona como um pulmão. Esse é um tipo de peixe pulmonado. São peixes fisóstomos, aqueles aos quais a bexiga natatória funciona como um pulmão. O bagra africano é a mesma coisa. Ele consegue pular do lago, ficar algumas horas fora do lago, respirando pela bexiga. O oxigênio entra, vai para a bexiga natatória e é bombeado para o sangue. Então, ele faz o contrário. Ao invés de ele devolver gases pela boca, ele ingere gases pela boca, inala esses gases pela boca. Vai mandar para a bexiga natatória e a bexiga consegue, através de uma glândula de gás, jogar esses gases para o sangue. É assim a piramboia, o bagra africano. O peixe beta, que é aquele peixinho de aquário que mora sozinho, não precisa pôr bombinha no aquário dele. Se faltar oxigênio na água, ele vai lá em cima, abre a boca e começa a respirar. Então, aí, com a boquinha aberta lá em cima, porque ele consegue capturar o oxigênio do ar, que vai ser levado através desse canal que liga a bexiga natatória à boca. Pessoal, nós estamos fechando os peixes. Peixe cartilaginoso não tem bexiga natatória, mas tem bastante óleo no fígado para ajudar na flutuação e o tubarão se mantém nadando o tempo inteiro, ele se escora em alguma coisa para poder se equilibrar, para diferenciar dos peixes ósseos. E ele não tem a bexiga, o esqueleto é leve, mas ele tem que estar sempre batendo a nadadeira ou ele tem que estar apoiado em alguma coisa. Olha só, nós fechamos aqui os peixes hoje. Pessoal, dá um like nessa aula para dizer se você gostou ou não, tá? Se inscreve no canal Biu da Ivânia. Quando você se inscreve no canal, toda vez que... E toca no sininho, toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado e você pode assistir e aprimorar seus conhecimentos para o vestibular ou para os processos de avaliação seriado das universidades.